Graças a Deus Nós sentimos realmente que neste ambiente o Senhor presente está Mandando fogo e queimando os pecados E quem não é batizado, o Senhor vai batizar Mas o Senhor não pode se apagar Não pode se apagar dos nossos corações É o Senhor que aqui se faz presente com as orações É impossível que no meio deste fogo Ainda existe alguém que não sentiu poder Comece agora mesmo a buscar E o Senhor vai mandar fogo do céu pra te feimar Mas o Senhor não pode se apagar Não pode se apagar dos nossos corações É o Senhor que aqui se faz presente Batizando cada crente Respondendo as orações Oh meu irmão Se não recebeu ainda Vai orando Vai pedindo Fique em Jerusalém Vai pedindo Batendo é insistindo E o fogo E o fogo vai cair E o fogo vai cair E vai queimar você também Mas o Senhor não pode se apagar Não pode se apagar dos nossos corações É o Senhor que aqui se faz presente Batizando cada crente Respondendo as orações Oh meu amigo Você está assustado Olha pra todo lado E vê fogo cair Se você crer Jesus vai te batizar Pois quem entra no fogo É pra se queimar Mas o fogo não pode se apagar Não pode se apagar dos nossos corações É o Senhor que aqui se faz presente Batizando cada crente Respondendo as orações Tem muita gente Que não gosta de barulho E do povo crente Eles vivem a tombar Mas o Senhor Virá a qualquer momento Virá a qualquer momento E o povo barulhento Ele vai levar pra lá Mas o fogo não pode se apagar Não pode se apagar dos nossos corações É o Senhor É o Senhor que aqui se faz presente Batizando cada crente Respondendo as orações Música 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 No barco do evangelho No mar da vida estou Jesus é meu piloto O bilhete me comprou Não temo tempestade Não temo escuridão Meu barco é guiado Pelo grande capitão Viajando estou Pra terra de cristal Comigo vai Quem fez de todo o mal Viajando estou Para o céu de luz Ao Pai da esperança Vou com Jesus Música Não temo as grandes ondas Nem vento a soprar Minha âncora é segura Não posso naufragar O barco preparado Está pronto a socorrer E salva do pecado Os que estão a perecer Viajando estou Pra terra de cristal Comigo vai Quem fez de todo o mal Viajando estou Para o céu de luz Ao Pai da esperança Vou com Jesus Música Passagem de primeira No parco tudo é bom Salvação verdadeira Do céu suave som Lugará para todos De graça Deus te dá A pressa de amigo Comigo no barco A entrar Viajando estou Pra terra de cristal Comigo vai Quem fez de todo o mal Viajando estou Para o céu de luz Ao Pai da esperança Vou com Jesus Música Eu estou de viagem Para a cidade Desse ano Não sei se chego Hoje ou chegarei Pela manhã O dia e a hora Não posso confirmar Que beleza tenho Que chegarei lá Existe uma fileira Que está indo pra lá Não sei quem é o primeiro Que Cristo vai chamar Mas se algum de vós Chegar primeiro que eu Espere que eu também Chegarei lá Música A cidade é bela E boa pra morar Parece até que ouço Jesus a me chamar Se quiser venha comigo Estou indo pra lá Depressa não podemos demorar A esperança A esperança A esperança Que não é o mesmo Está no existência Para Deus E a espera Que está indo para a morte Estou sentindo uma dor no coração É uma dor profunda que não aguento não Estou sentindo que em mim não há poder Por isso peço, faça um transplante em meu ser Faça um transplante, Jesus, faça um transplante Faça um transplante no meu coração Estou sentindo que em mim não há poder Por isso peço, faça um transplante em meu ser Como disseste para o povo de Israel Pela boca do profeta Ezequiel Que tu farias um transplante em teu povo Agora sei porque eu nasci de novo Faça um transplante, Jesus, faça um transplante Faça um transplante no meu coração Estou sentindo que em mim não há poder Por isso peço, faça um transplante em meu ser A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pela fé eu estou vendo O trem da salvação E partindo já está Com destino a cião Só aguarda o momento Tudo sinal para partir E o último adeus Para quem ficar aqui Pela fé vejo cada crente Ocupando o seu lugar Mendo adeus a este mundo Para nunca mais voltar Pela fé ouço muitas glórias E um grande barulhão É o povo pentecote Que estão indo pra cião E esse trem só pode Quem é crente verdadeiro Que lavou as suas vestes Do sangue do cordeiro E abandonou o mundo Dando adeus as ilusões E entregou de verdade Pra Jesus seus corações Pela fé vejo cada crente Ocupando o seu lugar Dando adeus a este mundo Para nunca mais voltar Pela fé ouço muitas glórias E um grande barulhão É o povo pentecote Que estão indo pra cião Ouça agora, meu amigo Ouça agora, meu amigo Vá buscar sua passagem Para não ficar aqui A passagem é de graça Cristo parlou pra você Depois que o trem partir Não adianta correr Pela fé vejo cada crente Ocupando o seu lugar Dando adeus a este mundo Para nunca mais voltar Pela fé ouço muitas glórias E um grande barulhão É o povo pentecote Que estão indo pra cião Ocupando o seu lugar E um grande barulhão É o povo pentecote E um grande barulhão É o povo pentecote Que estão indo pra cá E um grande barulhão É o povo pentecote E um grande barulhão É o povo pentecote Não abre a porta Não abre a porta para mim E nem pergunta Quem sou eu Sou Jesus Sou Jesus Filho de Deus Sou pastor das ovelhas E tu andas Descarnado Salva a luz E andas Nas trevas Do pecado Ansiosamente Eu te espero Venha depressa Os braços meus Eu sou Jesus Sou Jesus Filho de Deus Eu sou o médico Dos médicos Mas você Não me consulta Sempre te chamo Mas você Não me escuta Eu sou a porta Para o céu Mas você Não entra Por mim Sou a verdade Mas você Não crê em mim Eu sou a fonte De água viva E permaneces Com sede Sou pão da vida E faminto Tu estás Abra a porta Para mim Que em tua casa Entrarei Searás comigo E eu contigo Searei Vou falar Deu um homem Por favor Preste atenção É o homem É o homem desejado Por todas as nações Ele está em nosso meio Derramando o seu poder Ele é o homem de branco Que enxugará o pranto De todo aquele que crer Ele é o homem de branco Que venceu por mim na cruz Que traz bênçãos para os santos Este homem é Jesus Vem me salvo do pecado Me livrou de ser escrava Hoje digo entusiasmada Viva o nome de Jesus Quando eu falo neste homem Que ao fraco fortalece Sinto gozo imensurável E o inferno estremece Quem quiser ser vitorioso Vitória só ele traz Ele é maravilhoso Conselheiro Conselheiro Deus forte É o princípio da paz Ele é o homem de branco Que venceu por mim na cruz Que traz bênçãos para os santos Este homem é Jesus Vem me salvo do pecado Me livrou de ser escrava Hoje digo entusiasmada Viva o nome de Jesus Pela fé já estou vendo Mente branco passando Na verdade estou crendo Que conosco está falando Com suas mãos estendidas Querendo nos ajudar Vença agora e confie E verás as maravilhas Que em ti vai operar Ele é o homem de branco Que venceu por mim na cruz Que traz bênçãos para os santos Este homem é Jesus Tem-me salvo do pecado Me livrou de ser escrava Hoje digo entusiasmada Viva o nome de Jesus Viva o nome de Jesus E você tem-me salvo do pecado 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 Aqui na terra o crente chora Passando lutas e por muito desabor Mas o Senhor sempre consola O crente com essas palavras de amor Todas as lágrimas, todas as lágrimas De nossos olhos o Senhor enxugará Todas as lágrimas, todas as lágrimas De nossos olhos o Senhor enxugará Crente chora Quando a Deus ora Pedindo a Deus que salve o querido seu O crente chora Quando a Deus pede De coração perdão para os pecados seus Todas as lágrimas, todas as lágrimas De nossos olhos o Senhor enxugará Todas as lágrimas, todas as lágrimas De nossos olhos o Senhor enxugará São bem felizes os que têm no céu Seus nomes escritos já Se consideram livres da condenação Pelo sangue do Cordeiro Justificado está Tendo certeza Tendo certeza de fruir a salvação Do trono branco está Tudo se agitará Com a presença do Senhor Que fez a terra e o mar Tudo se desmanchará Tudo se prostará Tudo se prostará Tudo derreterá Tudo que o homem fez Na terra se desmanchará A terra fugirá O céu se enrolará Até em mar Prestarão conta De seus mortos Mas a igreja Comprada Com sangue Lavada Por Jesus Amparada Está É bem-aventurado o homem Que com Cristo quer reinar Os que de longe são chamados A cear Pois vão logo para o trono Que ornado já está Que a alegria nunca mais se acabará No trono branco está Tudo se agitará Com a presença do Senhor Que fez a terra e o mar Tudo se prostará Tudo derreterá Tudo que o homem fez Na terra se desmanchará A terra fugirá O céu se enrolará A terra e mar Prestarão conta De seus mortos Mas a igreja Comprada Com sangue Lavada Por Jesus Amparada Está Quando o Senhor O Senhor Se assentar No trono branco Para julgar Grandes e pequenos Estarão Perante o trono Do Cordeiro Ouvindo Ouvindo a última decisão Correta justiça Ele julgará Ninguém pode fugir De quem está Assentado no trono Com poder e glória Com poder e glória Quem poderá Contemplar No trono branco está Tudo se agitará Com a presença do Senhor Que fez a terra e o mar Tudo se prostrará Tudo derreterá Tudo que o homem fez Na terra se desmanchará A terra fugirá Os céus enrolará Até rimar Prestarão Conta De seus mortos Mas a igreja Comprada Com sangue Lavada Por Jesus Amparada Está Nova terra Nova terra Novo céu O tabernáculo Do Senhor Deus enxugará De nossos olhos Toda lágrima Onde não haverá Nem morte Nem pavor Naquela cidade A cidade só habitará, quem tiver o seu nome escrito já, no livro da vida, do santo Cordeiro, que vivo no céu, para sempre está. No trono branco está, tudo se agitará, com a presença do Senhor, que fez a terra e o mar. Tudo se prostrará, tudo derreterá, tudo o que o homem fez na terra se desmanchará. A terra fugirá, os céus enrolará, a terra e mar prestarão conta de seus mortos. Mas a igreja comprada com sangue, lavada por Jesus, amparada está. Jesus não me deixe afundar, neste tenebroso mar. Estou a te suplicar, mestre vem me ajudar. As ondas reconhecem o teu imenso poder. Jesus, em ti eu confio, não deixes eu perecer. As ondas do mar desta vida. Querem me ajudar, querem me sufocar. Mas em ti confio, meu mestre, sei que podes me livrar. As ondas reconhecem o teu imenso poder. Jesus, em ti eu confio, não deixes eu perecer. As ondas reconhecem o teu imenso poder. 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 Quero que o teu imenso poder. As ondas reconhecem 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 o teu imenso poder. Virei outra vez e vós levarei. As ondas reconhecem o teu imenso poder. As ondas reconhecem o teu imenso poder. E se eu for vos preparar lugar. Irei outra vez e vós me farei. Para que onde estiver com o pai. Quero que esteja em vós também. Legenda Adriana Zanotto